O livro de Ruth é um trabalho brilhante de arte teológica que nos convida a refletir sobre a questão de como Deus está envolvido nas alegrias e dificuldades do dia a dia das nossas vidas. Há três personagens principais no livro. Noemi, a viúva, Ruth, a moabita e Boaz, o agricultor israelita. E sua história é contada em quatro capítulos que são projetados lindamente. Vamos nos aprofundar e ver como tudo se desenvolve. O capítulo 1 começa com essa frase, nos dias em que os juízes decidiram. E isso nos lembra dos dias muito sombrios e difíceis do livro de juízes. E aqui encontramos uma família israelita em Belém, lutando para sobreviver à fome. E assim, em busca de comida, eles se mudam para a terra de Moab, antigo inimigo de Israel. E aí o pai da família morre. E os filhos se casam com duas mulheres moabitas, Ruth e Orpha. E então os filhos também morrem. E assim, eles deixam apenas Noemi e essas duas novas noras. E Noemi não tem mais motivos para ficar. E ela diz às suas novas noras que ela está voltando para casa. E Noemi sabe que a vida de uma viúva solteira e estrangeira em Israel é muito difícil. E então, ela compele as mulheres a ficarem para trás. Orpha concorda, mas Ruth não. Ela mostra uma lealdade notável a Noemi. E ela diz, onde quer que você for, eu vou. O seu povo se tornará o meu povo e o seu Deus se tornará o meu Deus. E assim, as duas retornam a Israel juntas. E o capítulo termina com Noemi mudando seu nome para Mara, o que significa amargura em hebraico. E ela lamenta o seu destino trágico. O capítulo 2 começa com Noemi e Ruth discutindo onde vão encontrar comida. E acontece que é o começo da colheita da cevada. E assim, Ruth sai em busca de comida e acontece que ela acaba colhendo grãos no campo de um homem chamado Boaz, que por acaso é parente de Noemi. Nos é dito que Boaz é um homem de caráter nobre e ele observa Ruth. E assim, depois de descobrir mais sobre a sua história, ele mostra uma generosidade notável a ela. Ele permite que a imigrante Ruth possa colher grãos em seu campo. E ao fazê-lo, Boaz realmente obedece a um mandamento explícito da Torá, que é mostrar generosidade aos imigrantes e aos pobres. Boaz está tão impressionado com a lealdade de Ruth a Noemi que ora por ela para que Deus a recompense por sua ousadia. Então, Ruth chega em casa naquela noite e Noemi descobre que ela conheceu Boaz e ela está emocionada. Ela diz que Boaz é o resgatador da sua família. Agora, essa coisa de resgatador da família era uma prática cultural em Israel, onde se um homem da família morresse e deixasse para trás uma esposa, filhos ou terra, era responsabilidade do resgatador da família casar-se com aquela viúva, aceitar a terra e proteger essa família. Então, Noemi começa a ter esperança de que talvez haja um futuro para sua família. O capítulo 3 começa com Noemi e Ruth fazendo um plano para que Boaz perceba a sua situação. Então, Ruth parará de usar roupas de viúva de luto e dará sinais de que ela está disponível para casar-se. E assim, Ruth vai ao encontro de Boaz na fazenda naquela noite. E quando ela se aproxima, Boaz acorda e ele está totalmente surpreso. E Ruth deixa as suas intenções muito claras. Ela pergunta se Boaz vai redimir a família de Noemi e se casar com ela. Boaz é mais uma vez surpreendido pela lealdade de Ruth, Noemi e sua família. E ele chama Ruth de uma mulher de caráter nobre. É o mesmo termo usado para descrever a mulher de Provérbios 31. Então, Boaz diz a Ruth para esperar até o dia seguinte e ele resgatará Ruth e Noemi legalmente perante os anciãos da cidade. E assim, o capítulo termina, com Ruth retornando a Noemi e elas se maravilham juntas por todos esses eventos recentes. No capítulo 4, tudo se encaixa. Acontece que, no último minuto, Boaz descobre que há um membro da família que está mais perto de Noemi do que ele. E ele é realmente elegível para resgatar a família antes de Boaz. Mas no último segundo, esse membro da família descobre que ele vai ter que se casar com Ruth, a Moabita, e se recusa. Mas Boaz conhece o verdadeiro caráter de Ruth. E assim, ele adquire a propriedade da família de Noemi e se casa com Ruth. E assim, no começo, como Ruth era leal à família de Noemi, agora Boaz é leal à família de Noemi também. A história termina com uma reversão de todas as tragédias no capítulo 1. Assim, a morte do marido e dos filhos é revertida quando Ruth se casa novamente e dá à luz a um novo filho, concedendo alegria à Noemi. E essa simetria entre abertura e encerramento é ainda mais notável. Então, lembre-se, a tragédia da abertura foi seguida por um grande ato de lealdade da parte de Ruth. E isso agora é correspondido pelo ato de lealdade de Boaz que leva à restauração final da família. E essa simetria também destaca o conceito dos capítulos internos. Cada um dos capítulos começa com Noemi e Ruth fazendo um plano para o futuro. E isso é seguido por um encontro providencial entre Ruth e Boaz. E cada capítulo termina com Noemi e Ruth regozijando-se com o que aconteceu. Essa história é projetada lindamente. E esse conceito realmente se conecta com uma característica realmente interessante da história, que é o fato de haver pouca menção de Deus. Claro, os personagens falam sobre Deus algumas vezes, mas o narrador nunca menciona Deus fazendo algo diretamente na história. E esse é o seu brilhantismo, porque a providência de Deus está em ação por trás de cada cena dessa história, tecendo as circunstâncias e as escolhas de todos esses personagens. Então, a tragédia de Noemi a leva a pensar que Deus a está punindo. Mas, na verdade, a história toda é sobre a missão de Deus de redimir ela e a sua família. Ele está fazendo isso através de Ruth, através de sua ousadia e lealdade, que traz cura para a vida de Noemi. Mas não sem Boaz, que é um agricultor prático, cheio de generosidade e lealdade. E assim, Deus usa sua integridade, combinada com a ousadia de Ruth, para salvar Noemi e a sua família. E assim, essa história explora de maneira brilhante a interação dos propósitos e da vontade de Deus com a decisão e a vontade humanas. Deus entrelaça a obediência fiel do seu povo para realizar os seus propósitos redentores no mundo. E isso leva ao final verdadeiro da história. O livro de Ruth conclui com uma genealogia, mostrando como o filho de Boaz e Ruth, Obede, era o avô do rei Davi, de onde veio a linhagem do Messias. E assim, de repente, esses eventos aparentemente mundanos e comuns nessa história estão entrelaçados na grande história de redenção de Deus para o mundo inteiro. E assim, o livro de Ruth nos convida a considerar como Deus pode estar trabalhando nos detalhes muito comuns e mundanos das nossas vidas também. E é disso que trata o livro de Ruth. muito bom! E aí Obrigado.